Oi gente, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje eu vim falar pra vocês o porquê que eu me tornei uma consultora Avon. Muita gente já sabe que eu sou consultora Rinodê, sou consultora Natura e agora também consultora Avon. Na verdade, eu já fui consultora Avon há um tempo atrás, tá? Eu era novinha, bem novinha, solteira, né? Não tinha muita experiência, né? Mas eu fui uma consultora Avon, tá? Trabalhei acho que durante um ano mais ou menos, tá? E naquela época, gente, eu, como eu não tinha experiência, né? Saía colocando o produto na mão de todo mundo, né? Todo mundo que vinha pegar revista pra marcar alguma coisa, eu não fazia muita questão não. Até pessoas que eu não conhecia, né? Me pediam uma revista e eu dava e a pessoa anotava lá o que queria, né? Quando eu chegava, eu, quando me entregava a revista, eu passava o pedido, entregava pra pessoa e daí foi que eu me ferrei. Muita gente ficou me devendo e naquela época eu lembro que eu parei de vender porque não tinha condições de ficar, né? Fiquei com prejuízo muito grande, me desgostei muito e acabei parando, né? Como eu falei, eu era muito novinha naquela época, eu era solteira ainda, né? Morava com os meus pais e foi bem difícil e me desanimei muito, passei um tempo. Só que eu sempre tive vontade de voltar a revender, né? A ser consultora Avon. Por quê? Porque de uns tempos pra cá, muitas de vocês já sabem, né? Que eu tenho um comércio, trabalho com confecções, trabalho com calçados, trabalho com muitas miudezas, de bijuterias, alumínios, enfim, trabalho com muita coisa, né? E vocês sabem que comércio uma coisa puxa a outra, né? Então, faz aproximadamente, acho que uns 3 a 4 meses que eu entrei na Rinode, né? Que eu virei consultora Rinode e, graças a Deus, deu muito certo pra mim. E daí, as pessoas começaram a vir atrás da Natura e Avon. Então, primeiro eu coloquei Natura, né? Só que, depois que eu coloquei a Natura, depois que eu consegui ser consultora Natura, comecei a colocar produto na loja, as pessoas começaram a vir muito atrás do Avon. E, assim, a gente não tem como negar, né? Se as pessoas começam a procurar, você que é comerciante, você sabe do que eu tô falando, né? Você acaba querendo colocar também, você vai agregando uma coisa a outra, porque comerciante é assim mesmo, né? Uma coisa vai levando a outra, vai puxando a outra, e enfim, né? E eu não imaginava, tá? Mas hoje eu já me vejo vendendo, né? Já estou, né? Na verdade, sendo consultora Rinode, Natura e o Avon. Por incrível que pareça, parece uma coisa, gente. Mas as pessoas estão me pedindo muito boticário agora, tá? E o boticário agora tá bem fácil, né? Não sei, vou me informar que quem sabe, né? Vou procurar saber aí como é que funciona. Não tô falando pra vocês que vou colocar o boticário também, não quero adiantar, né? Não quero me precipitar, né? Porque eu tenho que verificar primeiro, tenho que ir, enfim, atrás de um montão de coisa pra saber. Mas é isso, gente. Então é isso. Eu me tornei uma consultora Avon também devido à procura das pessoas, tá? Não foi simplesmente porque eu quis colocar, não. Por mim, eu continuaria só com a Rinode e com a Natura. Mas devido à procura grande, parece que aumentou muito intimamente, né? As pessoas estão sempre vindo atrás. Ah, não tem isso da Avon, tal, isso, aquilo, outro. Então, é isso, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se gostou, clique em gostei, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.